Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Ignorem essa zoninha franca. Oh, meu Deus! Peraí! Essa baguncinha aqui, tá? As coisas aqui é que eu tenho que arrumar isso aqui, tá, gente? Então, vamos lá. A Tchamel veio aqui hoje pra falar... Vou mostrar o meu café pra vocês. Um cafezinho simples, um café com leite, um pãozinho com manteiga, né, gente? E mostrar pra vocês, olha só, tá vendo esse pão aqui? Ó, ele é um pão dormido, gente, ó. Que a padaria, quando não vende um pão de um dia pro outro, tá vendo? Ele não tá crocante nem nada, ó. Eles vendem mais barato, um real. E a gente, que é dona de casa, né, a gente tem que tá sempre fazendo a nossa economia, né? Porque sabe que... Se não fizer assim, não rola. O meu forno é um forninho elétrico, já tá ligado, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui, né, porque teve algumas pessoas que perguntaram o tempo, como é que faz. Olha só, tá vendo a minha mão aqui, ó? Eu molhei a mão, dou uma sacudidinha assim, pra tirar o excesso da água somente. Pego o pão, faço isso, ó. Tá vendo? O pão fica assim, ó. Tá vendo, ó? É somente isso. Tá vendo? Agora eu vou pegar este pão e vou botar ali no meu forno, no meu forno elétrico. E se você tiver forno elétrico, pode ser o fogão, o forno convencional. Pera aí que eu volto a falar com vocês. Já botei ali, quando eu tirar, eu mostro pra vocês como é que ele fica crocante. Então, se vocês quiserem, pode botar, não tiverem um forninho elétrico, vocês podem botar num forno convencional mesmo, do seu ali, a garra, né? Não é problema. Não dá. Respondendo a Dag, a Dag Lins. A Dag perguntou, Tia Mel, pode usar no micro-ondas? Não. Porque o micro-ondas, ele não vai deixar o pão crocante. O micro-ondas, ou ele vai torrar o pão, né? Porque o micro-ondas, na verdade, ele absorve a umidade, né? A água que o alimento tem. E vai tornar ou o pão ficar duro, ou ele vai ficar molenga, sabe? O micro-ondas é muito bom, por exemplo, né? Você quer comer um pão molinho, né? Quentinho. Beleza. Mas se você quer um pão assim, com a parede de fresquinho, torradinho, não. O micro-ondas não vai te dar essa, essa, esse aspecto, digamos assim, né? Então, agora, guarda aí. Quando ficar pronto aqui, eu vou mostrar pra vocês. É aqui no meu forno elétrico, uns 2 a 3 minutos no máximo. Porque eu já deixei ele ligado, ele tá pré-aquecido. Aí eu mostro pra vocês como é que tá. E vamos tomar café junto, né, gente? Aguarda aí que a Tia Mel já volta, tá? Então, gente, ó. Aqui tá meu café. Aqui tá o leite. Vou fazer o cafezinho com leite. Aqui tá minha margarina, né? E a Tia Mel veio aqui mostrar pra vocês, ó. Espera que vocês não me dão pra escutar. O pão tá estalando. Ó. Mostra pra vocês, ó. Ó. A diferença. Ó. E eu vou cortar... Ai, tá quente, hein? Vou cortar aqui pra vocês verem a fumacinha. Porque quando a gente corta, né, a fumaça... Tomara que dê pra ver a fumaça, né, gente? Aí vocês veem que eu não tô emitindo. Ó. Não sei se dá pra ver a fumacinha. Mas eu vou abrir aqui... Ui, tá quente. É muito bom. Aqui, no caso, pra mim, é maravilhoso. Porque eu compro assim... Ai, deixa eu botar pra cá pra vocês verem. Eu compro aqui cinco pães por um real. Por ser pão dormido, né? Eles ganham... Uf, tá tão quente. Não sei se não, até a manteiga tá derretendo daqui. Eles ganham porque é um pão que é... Que eles vendem, não ficam, não perdem. E também ganha nós que pagam mais barato. E assim, né? É um pão que você... Pode despertar ele e fazer ele ser fresquinho. Tá vendo? Agora eu vou passar uma margarininha aqui. E vocês vão ouvir a diferença. Vocês viram que o pão tava, né? Ó, vou chegar pra pertinho de vocês. Pra vocês escutarem o barulho aí. Ui, Jesus! Ó. Não sei se é bom vocês ouvir, ó. Ó. A manteiga derretendo. Eu aqui é porno elétrico. Tomei um banho de café, gente. O meu forno elétrico, eu não liguei a resistência de cima. Liguei só a resistência de baixo. E ficou dois minutinhos. Tá? Dois minutinhos. Eu botei dois pães? Botei dois pães. Somente dois. Ih, abriu e ia botar manteiga. Ai, ai. Lembrando da minha avó. Gente, minha avó botava manteiga no café, viu? Parece que era pra espectorar, que eu já tava resfriada, principalmente. Então. É. Teve pessoas que pediu, né? Pra me gravar. E eu resolvi gravar hoje. Até fazer um cuscuz. Né? Que eu tenho cuscuz aí. Eu ia fazer um cuscuzinho, comer um cuscuzinho de café com leite e cuscuz com manteiga. Manteiga não, margarina. Mas. É. Teve pessoas fazendo perguntas pra mim a respeito dessa dica. E eu vou estar sempre que possível dando dica, gente. Hum. Eu sou a última a tomar café. Eu gosto de tomar café sossegada, gente. Eu sou assim. Eu acordo bem cedo pra tomar café. E ver que a minha neta é madrugadora. Eu saio da cama. Eu saio da cama lá, pulo as lágrimas. Ó. Hum. Ai, delícia. Um cafezinho simples. Só uma maioria dos brasileiros tem. Assim, gente. Café de luxo. Eu já tive, lógico. Eu viajei. Eu já viajei. Eu já fui pra Minas. Pra Poço de Caldas. Já fui pra... É. Meu Deus. Qual o nome daquele lugar? É. Trindade. Né. Eu já viajei pra vários lugares. Já fui muito em sítios. Não sei na cidade de vocês, mas aqui na cidade aqui, no Rio. Tem muito sítio que faz assim, é domingueira. O que é domingueira? Domingueira é assim. Você passa um domingo nesse sítio. E tem muitas excursões. Eu já fui muito pra excursões. Então. Aí a gente tem aquele café da manhã de princesa, de rainha, né? Que é com café. Hum. Papão, manteiga, queijo, presunto. Mortadela. Mortadela eu nem sei se tinha mesmo. Frutas, suco, café puro, café com leite, nescau, bolo de tudo quanto é bolo, croissant, né? Mas a minha realidade não é essa daqui. E o sítio, então. Minha avó fazia muito excursão pra sítio. Hum. Gente, o português, ele tem o dom de fazer eu gerar capital, né? Mas a minha avó tava com uma certa idade. Já não tinha mais o sítio. Já era mãe. Ela começou a fazer excursão. Aí era tipo excursão na terceira idade, né? Mas ia assim. Não era só terceira idade. Ia terceira idade. Aí ia jovens, crianças, né? Porque, lógico, você vai, por exemplo, a fazer... Vamos supor, a minha avó... Minha avó fazia excursão. Aí chamava a pessoa da terceira idade da família, né? Da amiga, do ginástica e tal. Aí dali já vinha a amiga, vinha os netos da amiga, vinha a mãe da amiga, vinha o gerro... Não, a filha da amiga, vinha o gerro da amiga, entendeu? Hum... Gente... Aí, eu conheci vários sítios. Sítios Manic Massa, Parenteville, sítio dos netinhos, sítio dos japonês. Muito, 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 muito. Ó. É assim. A gente chega no domingo de manhã. Já somos recepcionados com aquele café da manhã maravilhoso, né? Eu falo que aquele café da manhã ali... É pra gente se encher o bucho na hora de almoço comer pouco. Hum... Hum... Ó. Aí, os cafés tem pão. Pão francês. Pão de massa fina. Tem... Pão de forma, misto quente. Bolo de fubá, bolo de milho, bolo de laranja, bolo de chocolate. Vários bolo. Queijo, bolo, café, tudo que nem tem no hotel, né? Aí, acaba o café. A gente é livre. Tem passeio de charrete. Tem piscina à vontade, tobogã, né? Hum... Aí... A gente começava a passear, conhecer, ver os bichos, que tem os bichos, né? Hum... Passava... Quando dava 10 horas, começava a sair. Aí, ela liberava a bebida. Refrigerante, cerveja... E caldo de cana. Hum... E salgadinho. E caldo verde. Aí... A gente comia, né? Hum... Eu sou a louca do caldo verde. Amo! Adoro! Caldo verde, não. Caldo de cana. Olha a ficar, pegando bolinha em pin. Aqueles pastos... É tudo o tamanzinho de buffet, sabe? Bolinha em pin pequenininho, pastelzinho, mini pastelzinho. Pedal de caldo de cana. Hum... Maravilhoso. Muito bom. Quando dava meio dia, eles começavam a catar o povo, né? E ia falando por grupo, né? Grupo de fulano de tal. Dirija seu repertório. Grupo de tal, tal, tal. Ó, dirija seu refeitório. Né? Aí... Fecha aí. Fecha aí. É lula. Aí, minha avó... A minha avó se chamava Leonina. Mas a pessoa conhecia como Carmen. Até hoje, eu não sei o porquê. Aí, fala... Grupo de discussão da Carmen. Aí, a gente ia... Aí, tinha aquele self-service maravilhoso. Com arroz... Arroz de forno. Arroz branco. Arroz não sei o quê. Feijão preto, feijão branco, feijão latim, feijão carioquinha. Feijão, feijoada. O que é que é o feijão com a carne. Várias saladas. Farofa. E... Churrasco. Agora tá frita. Purê. O que a gente quiser de acompanhamento tinha ali. Aí, a gente pegava o acompanhamento e o churrasco, a gente tinha com o prato, que a pessoa colocava carne. A gente já tava comendo. E quando a gente tava comendo, tava rolando um show. Né? Eu me lembro que a mãe tinha muito na época do El Chan, da Boquinha da Garrafa, né? Aquelas músicas assim, dos anos 80. 80, 90. Assim. Aí... Hoje ainda tem, só que as músicas são outras. Aí a gente ia comendo. Vendo o show, o pessoal ficava dançando, cantando. E servindo a bebida, refrigerante, cerveja. Servir com duas horas. Refrigerante ou cerveja? Refrigerante ou cerveja? Refrigerante ou cerveja? Parava a comida. Três horas da tarde, o show também parava. Porque a gente ficava comendo ali, a gente ficava pra gente comer. A gente podia comer o quanto a gente quisesse, só não podia desperdiçar. E... De meio dia, às três. A gente podia ficar ali assistindo, comendo. A gente voltava lá, pegava um petiscozinho e ficava. Três horas paravam. Aí era livre de novo, cada um fazia o que queria. Quando dava cinco horas, servia a canjica e o bolo de fubá. Café. Tinha, assim, café. As garrafas, a gente ia lá no refeitório e ia pegar. Tinha café, café com leite, chá, canjica e bolo de fubá. Ó. Eu me empanturrava, chegava em casa, ó. Assim, ó. Parecia que eu ia... Explodir tanto que eu comia. Mas era bom, viu? Mas... O café da gente é assim, simples, né? Eu sou simples, sou humilde. Glória a Deus por isso. Dando glória a Deus por nós termos o nosso pãozinho com manteiga. O nosso cafezinho com leite. Porque as coisas são tão caras, né, gente? Ó. Hum. Ó. Acabou. Acabou. Vou ficando por aqui. A Tia Mel vai estar gravando o almoço. Se Deus quiser, né? E eu conseguir, porque vocês viram que foi complicado. Porque ligaram o som e eu tive que parar o meu vídeo. Pra não dar direitos autorais. Mas se o Papai da Senhora permitir, a Jamal vai estar gravando o almoço hoje, tá? Conto com a ajuda de vocês. Comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal pra me ajudar, tá bom? E assistam o vídeo todo, gente. Pra me ajudar na retenção, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Um excelente sábado pra cada um de vocês. Com muita paz, com muita harmonia, tá bom? Saúde. Saúde, paz. Que o resto a gente corre atrás, ó. Beijo, meus lindos. Fiquem todos com Deus. E até a hora do papá, tá? Tia Mel vai vir almoçar. Se Deus, se eu conseguir, né, gente? Não tive a som, tá? Beijo. Tchau, tchau.